Ela é de Brasília, mas mora em São Paulo. Flora Matos! Máximo respeito! Máximo respeito! Seja bem-vindo! Satisfação! Arrasa! Arrasa aí! Muito obrigada! E aí, DJ NX! Máximo respeito a todos os presentes! Obrigada, Xuxa! O rap agradece! Uou! Pretinhos e pretinhas! Máximo respeito! Uou, pretinho! Vai! Desse jeito, cê me deixa louca! Tomando coragem pra beijar sua boca! Mesmo que cê não saiba, sou eu, não tenho outra! Pra mudar sua vida, assim, só eu louca! O que é desse jeito, cê me deixa louca! Tomando coragem pra beijar sua boca! Mesmo que cê não saiba, sou eu, não tenho outra! Pra mudar sua vida, sim! Hoje ele acordou e assurriou! Vai! Agora acordou e te respondeu! Quando ele queria um beijo, era... Vai! Quando ela respondia, era tipo... Então vai! Ele dizia, eu tô te querendo! Ela dizia, eu já tô descendo! Ele dizia, então vem correndo! Então vem! Então vem! Então ela dizia, eu sou eu, não sei! E me levou! Depois de feio, amor cresceu! Então tô em mim! Ou vai! Me levou pra um lugar onde quando o amor começa, jamais haverá um fim! Hum! Dominou meu coração de uma forma tão sutil, mas eu não consegui! Não consegui! E o meu pretinho querendo mexer mesmo, já não tinha por que se esconder assim! Então, pretinho! Vai! Desse jeito cê me deixa louca! Tomando coragem pra beijar sua boca! Mesmo que cê não saiba, sou eu não tenho outra! Pra mudar sua vida, assim só eu louca! O quê? Desse jeito cê me deixa louca! Tomando coragem pra beijar sua boca!